Oi galera, tudo bem? Vocês sabem o quanto a pauta relacionada à proteção das nossas crianças e adolescentes é importante para mim. E hoje, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, eu venho aqui para falar um pouco do quanto é essencial conscientizar toda a população sobre esse assunto. Afinal, não existe pintar um clima entre um adulto e uma criança, né? O que existe são vários tipos de violência que podem atingir nossos pequenos, entre eles o abuso e a exploração sexual. Por isso, ter o máximo de atenção com nossas crianças, observar seus comportamentos, conversar e ensinar elas a se protegerem é sempre fundamental. Ao mesmo tempo, também são essenciais as políticas de combate à exploração sexual. Lembra daquele broche com a flor amarela que o meu marido usou no debate durante a campanha eleitoral? Então, aquela florzinha é da campanha Faça Bonito Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, que é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Urbanos e Cidadania, em parceria com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. O governo federal tem retomado o diálogo com a rede de proteção, fortalecendo o Conanda e reconstruindo políticas públicas que protejam nossas crianças e adolescentes. Como diz que sempre, é um importante canal de denúncia. Gente, no site do Ministério dos Direitos Humanos, você pode obter todas as informações de como ajudar a combater e conscientizar sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos botar o link aqui do site do Direitos Humanos, do Ministério. E por quê? Porque é fundamental garantir que nossas crianças cresçam com dignidade e se desenvolvam em um ambiente seguro e saudável. Vem você também fazer parte dessa rede. Vem você também fazer bonito.